Quando o Santos esteve com 11, especialmente nos dois últimos jogos, não foi mal. Outra coisa, quem vai substituir? Se fala de Cuca, inclusive eu peguei a brecha para falar do Cuca por causa disso, para mim será Elano. O Elano saiu na Inter de Limeira, acho que fez um trabalho razoável, o Cuca está desempregado há um pouco mais de tempo. O que para mim prende, o que para mim aumenta a possibilidade do Elano ser contratado é, primeira identificação, carinho e idolatria que ele tem pela equipe cientista. Segundo, que o Cuca, apesar de não estar mais em alta, ainda é um técnico mais caro do que o Elano. E aí a gente entra na questão financeira e vem mais um ponto importantíssimo para se falar de Santos. Outra coisa, o Santos, segundo consta, deverá, para o técnico português, 5 milhões de reais. E aí, para mim, é um ponto que torna a demissão dele absurda, impensável. O Santos não tem condição nenhuma de arrecadar mais uma dívida, não só por já estar endividado, estar com muitos problemas financeiros, mas por tudo que aconteceu. Everson e Sacha acionando a equipe na justiça, problemas com os jogadores. Então, contrair uma dívida agora é perigosíssimo. E então, para mim, se realmente o técnico merecer, se realmente for de direito do Jesualdo Ferreira esse dinheiro, ou pelos salários que ele receberia, ou por uma multa recesória, para mim, a demissão não se justifica. Olhando aqui, ainda nós teremos mais capítulos, vamos ver se o Santos deve esse dinheiro. Mas a demissão não me parece fazer muita lógica. Não parece fazer muita lógica. E aí entra outro ponto. E aí é um campo dificílimo de se atuar, que é a questão humana. O Jesualdo Ferreira foi, ao que tudo indica, e eu vou colocar isso como uma certeza, porque quando a gente está falando para o bem, dá para colocar muito mais certezas do que para o mal. O Jesualdo foi extremamente humano com a equipe Santista. Eu acho que o lado humano, o lado pessoal e profissional não se misturam sempre. Só que tem horas que fica um pouquinho mais complicado. Da mesma maneira, o trato, na minha opinião, o trato humano que o Jesualdo teve com o Santos, não o segura, não pode ser a única chave para a decisão. Mas acho que pode sim alterar. E aí, mais do que só a solidariedade, que realmente, nesse sentido, pode não ser um fator relevante, se a gente pensar no time como um todo, na torcida, que o Santos tem que render, apesar da pessoa ser uma pessoa legal, extremamente boa. Tem outra coisa, que é o lado humano, que na prática faz a diferença. E esse aí, sem dúvida, tem que ser considerado. Claro, o Jesualdo Ferreira, ao que tudo indica, que novamente eu vou considerar uma certeza, foi importantíssimo para que não houvessem novas crises no time do Santos. Aparentemente, ele teve diversas conversas com os jogadores. Fez com que novos jogadores não entrassem além de Everson e Eduardo Sacha. Como aspecto final, então, como comentário final. Eu acho que a decisão, observada do campo esportivo, faz sentido. O trabalho do Jesualdo Ferreira não foi horrível, mas deveu para mim bastante em diversos momentos. Pegando os últimos jogos, momentos recentes, para mim, a perspectiva era positiva. Não vejo um grande técnico para assumir o Santos. Mas também, por outro lado, se a gente pensar, o Jesualdo não estava produzindo, não estava fazendo um bom trabalho. Então, também complica segurar o cara. Mas, para mim, a questão financeira é decisiva. Se você, se você tiver que fazer esse pagamento, eu considero aí a decisão errada. Olhando, então, de uma maneira geral, eu acho que a decisão está no limite entre o aceitável e o campo que já se torna ruim. Mas eu acho, sim, que apesar do trabalho não ter sido feito da maneira como, sem dúvidas, a torcida cientista esperava. Acho que é um cara pelo qual o amante de futebol, o fã de futebol, e imagino que o torcedor cientista, tem um desenvolvido de carinho e afeto. Tenho contato com pessoas que conheceram o Jesualdo Ferreira e os comentários são, no trato pessoal, extremamente positivos. Que é um cara extremamente educado, tranquilo, cordial. E ele parece, realmente, ser assim nas entrevistas. Mas, no mérito esportivo, não rendeu, infelizmente, para os torcedores da equipe da Vila Banheiro. Deixem suas opiniões aí. Eu ainda devo fazer mais vídeos sobre esse tema. Porque tem várias coisas, vários fatores, várias nuances que alteram aí a análise. Acho que eu usei nuances de maneira errada. Bom, que alteram aí a análise. Esse foi mais um Futebol DT aqui no Diego TV. Um Futebol DT que, por muito tempo, eu não imaginei que eu gravaria. Valeu, meu povo. Faliu! Tchau! 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 Obrigado.